Salve, salve galera, beleza? Estou de volta com mais um episódio da série de Ark Kaijus. No vídeo de hoje eu irei tentar domar o Uto Long, lembrando se demorar muito e eu não conseguir. Eu vou dar force tem nele, porque eu não quero ficar horas tentando domar um Kaijuné. Eu já peço o seu like para fortalecer o canal, e inscreva-se se você curte Ark. Olha lá, um super Godzilla. Level 217, eu não vou domar porque já tem vídeo domando ele. Eu não quero ficar domando Kaijus repetidos mais. Esse está perfeito, vamos começar. Pelo que eu vi eu tenho que esperar ele fazer um ataque daí eu dou dano nele. Nisso o torpor sobe, se não funcionar eu nem vou perder tempo. Eu acho que vai demorar. É tipo isso pelo que eu me lembro. Olha lá, apareceu Invencível. Ele me dá um debuff. Eu não consigo nem atacar. Ele me paralisa muitas vezes. Isso pode complicar muito. Vai ser complicado demais. Vai ser complicado demais. Será que é esse ataque? Foi como eu falei, nem dá para atacar ele. Olha só. Olha só. Será que vai? Me paralisou de novo. Nada de torpor. É uma das domesticações mais sem sentido do mod. É capaz de ficar o dia inteiro só para domar esse bicho. É capaz de ficar o dia inteiro só para domar esse bicho. Nem para ser uma domesticação normal, né? Aparece Invencível, mas eu não estou entendendo como vai dar torpor nele. Tinha que aparecer vulnerável igual o Gojirã. Galera, eu vou tentar dar torpor nele. Galera, é impossível, cara. Estou meia hora tentando e simplesmente não vai. Vamos ver assim. Quando ele fazer o ataque eu atiro. Eu vou falar para vocês. Esse bicho só pode estar bugado. Não é possível. Não foi. Eu vou tentar mais algumas vezes. Eu vou falar para vocês. É complicado. Perdi a paciência já. Vai ser do Force Tami mesmo. Pronto, era mais fácil os criadores do mod ter deixado a domesticação dele ser normal, né? Vamos upar ele. Eu não ia passar horas tentando domar esse bicho nem a pau. Ué, não quer voar? Voa, rapaz. Será que ele é forte? Olha que top. Bonitão. Cadê os Kaijus agora? 6.000 de dano base. 6.000 de dano base. Eu tenho que testar as outras habilidades dele. Gostei da baforada. Vamos testar ela em um Kaiju. Vamos ver o O. Ele vai bem longe e volta com tudo. 136.000, dano até que bom. Eu vou achar um Kaiju para batalhar e já volto. Vamos upar ele antes. Deve pegar os 200%. Boa. Provavelmente aqui não vai ter nada, porque o simples spawner resetou. Só uma Mothra. Vai entender, né? Olha o dano que ele tomou de queda. 15.000 de dano tem o que upar, mais. Se pegar em cheio, tira bastante HP. É engraçado que os Kaijus vão atrás dele. 370.000. Vai correr, é Hai Jin. Venha lutar, rapaz. Olha só esse outro ataque aqui. A baforada tem um Kodal bem grande. Um já foi. Só falta essa Mothra. Não corra, não. Eu vou precisar upar mais porque ele está fraco ainda. Agora você não tanca. O mapa está cheio de Utolong, né? Encontrei um oponente perfeito. Esse não é fraco não, hein? Sai de perto pra não pegar em mim. Sai de perto pra não pegar em mim. Vamos pousar e atacar agora. Segura essa baforada aí. Vai dar pra derrotar ele tranquilo. É só eu tomar cuidado pra ele não me travar que está de boa. Corre da baforada. 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 Errou foi tudo, Caetã. Só voa maluco. Só vem a Caetan. Ele está Tancando bem mais. Ele é muito resistente. Vamos ver o dano do O. 700 mil, está forte. Ele já vai ser derrotado. Receba esse bapão rapaz. Ele já vai ser derrotado. É o seu fim Caetan. Ele conseguiu resistir ainda. Caramba hein. Agora já era. Vamos aplicar mais levels em você. Vamos derrotar só mais alguns Kaijus. Vai ser esse Gojirão aqui. Tome essa pra ficar esperto. Vamos lá. Normalmente esses Gojirãs são bem pequenos. Tem tanques. Vamos lá. Vamos lá. A base como sempre está muito forte. Tem até um Godzilla selvagem ali, mas ele é passivo. Eu vou derrotar esse Raijin antes que ele ataque a minha base. como sempre está com ela. Eu vou derrotar esse Ra environments. Eu vou derrotar. Eu vou demorar. Vou botar os meus Kaijus. Level máximo. Eu vou pegar eles na Soul, pra não dar problema pra mim. O Doug pode ficar ali mesmo, ele protege bem. Esse vai ser o último que eu vou derrotar. Provavelmente vocês já deve ter visto uma cena dessa né, tempos bom que não volta mais. Errou feio Gojirã. Gojirã derrotado com sucesso. Esse Utolong ficou bem forte. Esse foi o vídeo pessoal. Muito obrigado a todos vocês por ter assistido até aqui, e deixado o like. Falou galera, até o próximo vídeo de Ark.